Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Ela novamente galera, Andressa Ourak, faz ensaio para celebrar o Dia da Mulher. Orgulho do meu corpo. Andressa Ourak compartilhou no Instagram fotos de um ensaio que fez para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A modelo diz que tem orgulho do seu corpo e do seu bumbum e que todas as brasileiras devem ter orgulho do próprio bumbum. Ele é empoderador. Escreveu a ex-Igreja Universal do Reino de Deus. Podemos ser o que quisermos e participar de um concurso de bumbum é a maior prova de liberdade que poderíamos ter. Estou muito feliz em poder voltar ao concurso Miss Bumbum Brasil, depois de nove anos. Agora eu posso dizer que me sinto mais mulher novamente. Escreveu Andressa Ourak, em referência a ter voltado ao concurso, agora como sócia e garota propaganda. Andressa foi vice-campeã do citado concurso em 2012. Recentemente, a modelo contou que o marido, Tiago Lopes, apoiou o seu retorno ao Miss Bumbum e elogiou o marido por ser tão seguro. Como é bom ter um marido lindo e seguro, que me apoia nas minhas escolhas, disse a modelo. Acompanhe as fotos ousadas que a modelo publicou no seu Instagram. Shalom galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho